E aí rapaziada, tudo suave? Seguinte, esse vídeo aqui é a parte 2 do vlog da viagem E obviamente a parte 1 já saiu Se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado É obrigatório assistir a primeira parte pra entender essa? Não, porque no final das contas é só eu falando abobrinha Mas eu acho que vai ser interessante pra você entender a timeline certinho, né? Ah, e outra coisa também Esses dois consoles portáteis aqui estão sendo rifados por 50 centavos Demorou, mas chegou a rifa desse mês E dessa vez aqui também com 100 reais pro maior comprador E 100 reais pra quem tirar o bilhete 1, 2, 3, 4 Além dos dois consoles, né? Que no caso vão ser dois ganhadores Então tem como se fosse quatro chances de ganhar E eu vou deixar o linkzinho dessa rifa aí na descrição, velho Só 50 centavos, você me ajuda e ainda tem chance de ganhar Era só isso que eu tinha pra avisar, então bora pro vídeo Só quer mamão? Só quer mel? Momentos importantes de Joaquim bebendo água Ó essa ideia, meu irmãozinho Imagina eu deixar a câmera cair no mar, velho Que tristeza, quer ficar esse vídeo? Pra quem não sabe, aqui que foi gravado o trailer do GTA 6 Joaquim cansou Não aguenta mais não Ó que take bonito, ó Dá pra colocar de wallpaper, hein? Aí rapaziada, achei um lugar aqui que acho que vai dar pra voar com o drone tranquilo Porque tá vaziozinho, pá, uma pracinha Então let's go Se liga, aqui temos o controle Espero que ele esteja com pilha E aqui no bolso maior tem a bateria E o drone em si Agora a gente abre esta lenda Tira o protetor de gimbal daqui Nossa, pior que eu dei mole Eu tinha que ter trago o cartão de memória dele, velho Senão a filmagem vai ficar péssima Não que com o cartão fique muito melhor, né? Mas pelo menos ajuda Aí a gente liga ele Liga o controle Calibrar a bússola Pronto, espero que ele não enlouqueça E tome Já vou botar pra gravar aqui, né? Vai que ele fica doido Ó, ele tá bem ali, ó E aqui dá pra ver na moralzinho Quer dizer, vocês não tão vendo tão bem porque tá escuro aí, ó Esse drone é muito bom, mano O único problema dele é que ele não é muito confiável E que a câmera dele também, tipo, não é de alta qualidade Vocês vão ver aí Eu vou botar a imagem pra vocês verem Agora deixa eu dar uma volta aqui Bom, agora tá eu e o meu mano Joacas aqui, ó Esperando meus pais comprarem uma parada aqui no mercado E eu tô cansado, hein? Nossa senhora, andamos à beça Mas agora finalmente a gente vai pra Mas agora finalmente a gente vai pra casa pra poder almoçar Joaquim, vem dar oi pros seus fãs, por favor Dá um oi Volta novamente e agora eu nem sei o que eu vou Ah, eu tenho que responder as perguntas de vocês, né? Então deixa eu já separar aqui Vamos ver se vocês fizeram boas perguntas Bom, então vamos lá Eu separei algumas perguntas aqui pra poder responder Também separei por tópicos Porque teve muita gente perguntando sobre a mesma coisa Mas antes de mais nada eu vou me apresentar Porque muita gente perguntou coisas relacionadas a mim básicas Tipo a minha idade, que eu tenho 19 anos Meu nome, que inclusive é Eric Henrique, tá? Meu nome é composto E eu acho que foi só isso em quesito pessoal, assim Mas agora passando pro tópico de faculdade Que muita gente perguntou sobre Então, atualmente eu não tô fazendo faculdade nenhuma, né? Eu tinha entrado na faculdade de matemática Só que, tipo assim, nada a ver comigo Não que eu não goste, porque eu sou de exatas Só que, tipo, eu não ia virar professor E muito menos trabalhar em uma fábrica, sei lá De alguma forma que eu ia usar a matemática Eu basicamente só passei no Enem e aí falei Ah, não vou ficar em casa de bobeira Mas eu pretendo sim fazer uma faculdade, né? De preferência com algo relacionado ao que eu faço atualmente De marketing digital ou alguma coisa do tipo O problema é que a faculdade não pode atrapalhar O que eu tô fazendo agora, né? O lance do YouTube e tudo mais Que me toma muito tempo Justamente porque o YouTube é meu plano principal, né? É meu plano A Então eu não posso deixar o plano B, que seria a faculdade Me atrapalhar de alguma forma no YouTube Inclusive, falando em YouTube Muita gente me perguntou dicas pra canais Teve gente perguntando como que faz pra criar um canal No mesmo estilo que o meu E também dicas em geral, né? Pra iniciantes e tudo mais Cara, tipo assim Se eu fosse dar uma dica pra você que tá criando um canal agora Eu diria pra principalmente você escolher um nicho Que você goste, tá ligado? Não tente inventar moda de você fazer alguma coisa Só porque tá na trend Porque tá no hype Porque eventualmente isso vai te desgastar E você não vai ter mais saco pra manter o canal Quando ele estiver em uma má fase Então, cara Faz alguma coisa que você verdadeiramente goste E os números vêm depois, tá ligado? Eu, por exemplo, gosto muito de consoles De tecnologia, enfim E eu faço isso desde sempre, tá ligado? Eu tinha dito isso num vídeo recentemente Que meu conteúdo é basicamente o mesmo Desde que eu criei o canal há sete anos atrás, tá ligado? Só fui adaptando Mas, tipo, em geral é tecnologia e games E é isso Sempre foi a mesma coisa Então, tipo Escolhe um nicho que você goste Pra você conseguir ter força de vontade Pra gravar Mesmo quando não tiver bons números E, claro, também as dicas clássicas, né, mano? Mantém frequência Que o YouTube cobra muita frequência Crie uma fanbase forte, tá ligado? Fala com seus fãs Pede comentário Responde comentário Pra que as pessoas tenham conexão com você, sabe? Como se fosse seu amigo mesmo Fala com a câmera Como se você estivesse falando com seu melhor amigo Foca bastante em evoluir sua edição Pra você ficar bem dinâmico E também a sua oratória Pra você falar bem Porque isso é importante Pra você manter, né, o interesse do público No que você tá falando Além disso, eu diria pra, sei lá Você criar uma identidade visual Faz de uma forma que as pessoas lembrem de você Eu, por exemplo, aqui no canal Tenho meu bonequinho No começo do canal Eu usava também os bonecos do Estúdio Ghibli Então o pessoal batia o olho E sabia que o vídeo era meu, sabe? Essas coisas são bem importantes Pra você ter meio que uma marca sua, sabe? Uma identidade mesmo Outra parada que me perguntaram muito também É sobre a motivação do canal, né? O que me fez criar o canal e tudo mais Cara, pra ser sincero Eu não planejei muito esse canal aqui Quando eu criei eu era uma criança Eu só mostrava o que eu gostava Tipo, eu jogava alguma coisa Gravava e postava E era isso Mas quanto a essa nova era Que o canal tá tendo, né? De um ano e pouquinho pra cá E que eu realmente me dediquei É porque basicamente Eu consegui ter tempo, né? Porque eu tinha me formado da escola E aí eu falei Cara, eu não tenho nada a perder, tá ligado? Acabei de me formar Eu não vou ficar aqui vagabundiano Pelo menos eu posso criar Tipo, criar não, né? Aconteceu em dezembro de 2022 ali Eu falei Não, agora eu vou fazer sério E aí eu comecei a postar todo dia E foi mais ou menos isso até fevereiro, tá ligado? E com esse tanto de conteúdo Que o canal começou realmente a dar certo ali, tá ligado? Tanto que eu monetizei o canal No dia 1º de janeiro de 2023 Então no começo de 2023 ali Eu já tinha monetizado o canal E continuei lançando o vídeo a rodo até agora No começo do canal A minha inspiração, que eu diria Era o Guilherme Oz Porque ele fazia gameplay de jogos da Nintendo e etc E o nome da série dele era Let's Play Tal Jogo E aí a minha série era Let's Play Droid Porque eu não tinha nenhum videogame pra jogar Eu só jogava no celular, né? No Android Então basicamente eu fazia uma gameplay baseada nos vídeos dele Só que no caso com jogos de celular Mas voltando pra essa nova era Eu diria que minha motivação principal Foi eu justamente conseguir trabalhar com o que eu mais gosto Poder falar de videogame e tudo mais E justamente levar, né? Essas coisas pra outras pessoas Poder mostrar, tipo Mano, olha que maneiro é isso daqui Tipo, convencer as pessoas De que o que eu tô mostrando é realmente interessante Eu acho isso muito maneiro Porque eu sinto que às vezes eu gosto muito Por exemplo, de videogame portátil E as pessoas não entendem Tipo, cara, é só um consolezinho Por que você tá falando tão bem disso? Toda essa magia que tem por trás da portabilidade Ou por causa dos videogames E tecnologia em geral mesmo Eu acho maneiro eu repassar isso pra outras pessoas Sabe? Porque é uma coisa que eu gosto muito E eu acredito que muitas pessoas poderiam também gostar Se entendesse melhor, né? Se tivesse alguém explicando e mostrando Tipo, cara, olha que maneiro Eu acho que é basicamente isso em tópicos Mas algumas outras perguntas meio que separadas O comentário que teve mais like aqui Perguntou quais eram meus medos e meus sonhos De medo eu não sei, mano Porque eu nunca parei pra pensar, assim E até mesmo por uma questão mais estoica da minha parte Tem coisa que eu não tenho controle Então não adianta eu ficar com medo agora Porque a ausência do medo Ou a presença dele Não vai fazer mudar os eventos da minha vida Mas se eu fosse falar assim, pô Seria mó ruim se acontecesse Se meu canal flopasse do nada, né? Porque meio que eu criei Toda uma trajetória pro canal E aí ele pode flopar do nada Ou se eu tomasse um strike Tipo, três strike de uma vez E perdesse o canal Mas tirando isso Eu não tenho muito Meu Deus, eu tenho muito medo de Tenho medo de ficar cego Eu já falei isso no vídeo E quanto a meus sonhos, cara Pô, eu acho que meu principal sonho Inclusive se encaixa com o comentário desse outro Mano aqui que perguntou Se eu pretendo me mudar, né? E se sim pra onde Então sim E justamente esse que seria o meu sonho É eu viajar, né? Morar em outro país, mano Isso pra mim seria mó doideira Porque realmente, cara Eu não tenho muita esperança no Brasil, não Tem muita coisa aqui que me frustra Parece que o tempo todo O país tenta te puxar pra baixo, sabe? Subir de vida Que é muito difícil Então, sei lá Eu queria morar numa Espanha da vida Nos Estados Unidos Num Canadá Imagina que irado Seria, tipo assim Lançamento do Switch 2 E eu madrugando na fila do Walmart Pra comprar no... Do primeiro dia Mano, seria doideira Fique o BRK e esse Edu O Leão do Coisa de Nerd Eu acho que seria muito irado Passando pro próximo aqui O Thiago perguntou Como que eu gravo os vídeos no meu formato, né? Se eu crio um roteiro, eu improviso Então, cara Na verdade, eu improviso tudo Eu já tive a minha fase de criar roteiro Mas, mano Eu não tenho saco E principalmente fica muito robotizado Eu não consigo ler o roteiro De uma forma que fique natural Isso é uma benção e uma maldição Porque em compensação disso Eu não preciso ficar escrevendo, né? Eu só abro o vídeo ali e tô falando Mas também é ruim Porque tem vezes que Quando você vai fazer um vídeo mais elaborado Você quer passar suas ideias De uma forma mais clara E eu não consigo escrever assim De uma forma que fique bem dinâmica O máximo que eu faço, no caso É escrever tópicos, né? Eu boto assim Os principais tópicos que eu quero citar E aí eu desenvolvo em cima daquilo Mas é só um lembrete, sabe? Não é um roteiro escrito mesmo O Pedro aqui perguntou Se eu pretendo criar um canal de gameplay Muita gente me pergunta isso, cara E sim e não Porque sim, eu queria criar um canal de gameplay Principalmente de cortes de live, sabe? Eu acho que seria bem interessante assim O problema é que eu tô muito focado nesse canal aqui E manter um canal dá trabalho Não só de você produzir o vídeo Mas também de ter criatividade Pra ter roteiro, né? Tema, no caso Então assim, eu queria sim Pretendo criar um canal mais pra frente Focado em gameplay, talvez Mas só quando eu tiver bem de folga Nesse canal aqui, tá ligado? Ter um tempo disponível Pra poder fazer isso Ora Games 45 perguntou Quando surgiu seu gosto pela Nintendo E consoles portáteis? Cara, pela Nintendo em si Veio muito de Zelda Porque basicamente eu descobri Que Zelda era exclusivo de Nintendo E fui descobrir os outros consoles deles Outros jogos E acabei gostando muito Mas também principalmente Porque na infância Eu jogava My Boy, né? O emulador de Game Boy Advance De pra celular E Game Boy Advance De é um console da Nintendo Então eu sempre tive meio que Essa feição por jogos da Nintendo Sempre teve aquela magia, sabe? Não era aqueles grandes jogos Os blockbuster que tipo Você fica Que? Não, tá ligado? É uma coisa mais subjetiva Não que a Nintendo não tenha Os seus blocksbusters Mas a Nintendo tem a magia, sabe? Tem um olho Então eu gosto muito, tá ligado? Essa visão mais oriental da Nintendo Que também Eu gosto muito do estúdio Ghibli Que faz muito isso Essa coisa mais assim Que você não sabe explicar muito bem Sabe? É só sentindo ali Jogando na hora Que você sabe o que é tão bom Eu gosto muito, mano Essa cultura oriental De mostrar, né? De fazer arte É doideira E dos consoles portáteis É porque eu gosto da praticidade, né? Eu gosto ali De ser uma coisinha Que você leva pra lá e pra cá Que é mais uma... É pessoal, né? O console portáteis é uma coisa sua Diferente de um console de mesa Que pode até ser seu Mas ele é mais, sei lá Abertão, sabe? Ao público Acho que dá pra entender O Mano Reis Chiquita comentou aqui, ó Fico feliz pelo seu setup Canal progredindo cada vez mais Muito obrigado E perguntou qual os meus planos Pro futuro do canal, né? Se eu pretendo fazer estilos diferentes E tudo mais Cara, eu pretendo sim Eu gosto muito de reinventar, sabe? Eu não curto ficar parado no mesmo lugar Tipo, eu tava fazendo muito vídeo Só de mãozinha E agora eu já mudei aqui Pra poder aparecer um pouco mais no canal Até pra ter uma conexão melhor com vocês E eu pretendo sim, cara Tipo, fazer uns vídeos assim Mais vlogs Alguns vídeos mais de review também Fazer de tudo um pouco, tá ligado? Um canal que eu me inspiro muito É o do Gabriel de Pinho Justamente por isso Porque o cara faz vlog O cara fala de garimpo O cara fala de patinete Qualquer coisa que dá na telha O cara fala E vai ter gente lá pra assistir E eu espero que vocês também assistam Quando eu falar sobre alguma coisa Fora da caixinha, assim Enfim, eu acho que é basicamente isso Responde coisa beça Que já tô com a boca seca Perdão aí se seu comentário não apareceu, velho É porque teve muito comentário no post que eu fiz Mas eu espero ter respondido perguntas relevantes aqui Que o pessoal tinha curiosidade Enfim, agora já são quase 3 horas da tarde E eu não almocei até agora Então me dá licença Que eu vou rangar Devidamente almoçado Agora, ó O buchinho do homem Tá cheio Já deu uma descansada também Mas agora o que eu vou fazer? Vou pegar um notezinho E já vou começar a editar esse vídeo Pra pelo menos juntar os arquivos, né? Porque tem muito take separado Vai dar um trabalho Enfim, até na viagem tem a hora do trampo, né? Então, um momento Alô? Rapaziada, é o seguinte Juntei os takes aqui E antes mesmo de eu botar a parte de perguntas e respostas Já tá com mais de 13 minutos Esse vídeo provavelmente vai ficar com mais de 15 minutos finalizado E o bruto dele deve dar no mínimo uns 20 E eu preciso produzir esse vídeo rápido, mano Então, infelizmente, vai ficar por aqui Eu nem sequer peguei no PS Vita Porque eu ainda pretendo fazer um vídeo dedicado a ele Então, não Esse não seria o último vídeo dessa viagem Não vou garantir nada Porque eu não prevejo o futuro Mas, em teoria, ainda vai sair mais um vídeo da viagem Dessa vez focado no PS Vita, beleza? Isso daqui é só pra finalizar esse vídeo aqui Porque a saga continua E, claro, o discursinho de sempre, ó Like aí embaixo E se inscreve Porque a gente tá na meta dos 100k Falta pouco E muita gente acaba assistindo E nem percebe que não tá escrito, velho Então, confere aí embaixo Se inscreve aí Que ajuda demais E agora eu vou passar esse arquivo pra cá Finalizar esse vídeo Que vai dar um trabalho absurdo E dormir pra amanhã Já gravar outro vídeo Que dessa vez vai ser do PS Vita Já fiz meu discurso? Então, ó Até o próximo vídeo Velhos Falows E fui! E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti